É o seguinte, José, eu tenho um carinho pelo Ciro. Tem gente que acha que eu não deveria ter mais, mas eu tenho. Eu tenho respeito pelo Ciro. Ele foi muito leal quando esteve no governo comigo. Ele disputou as eleições de 2002, eu ganhei e convidei para o governo, ele veio. Em 2006, quando ele foi deputado, eu era contra ele ser deputado, eu convidei ele para ser presidente do BNDES, ele não quis. Então, o Ciro agora está fazendo uma inflexão política, na minha opinião, equivocada. Ele resolveu colocar o PT e a esquerda como inimigo para tentar namorar quem? Qual é a dama que ele acha que vai ganhar nesse baile do jogo político? Os herdeiros do Tucano? Não. O Tucano vai ter candidatura própria e certamente não será o Ciro. O Ciro quer agradar quem? Os setores da direita? O setor da direita vai com o Bolsonaro. Então, o Ciro tem que botar na cabeça que ele precisa apenas aprender de forma civilizada a respeitar os outros como ele gosta de ser respeitado. Então, como eu acredito que ele pode mudar, como eu acredito que muitas vezes o bom senso, sabe, posa na cabeça das pessoas, eu ainda espero o Ciro afável, sabe, com a esquerda. Você sabe que a briga do Ciro com o PT não é de hoje. O Ciro aí em Fortaleza, ele nunca aturou o PT, apesar de ter tido comportamentos extraordinários. Ele tem momentos, ele tem momentos de grandeza, mas ele tem rompantes, sabe, de ódio que não cabe na política. O Ciro aí em Fortaleza, ele nunca aturou o PT.